Oi, gente! Bom dia! Começando um vídeo aqui fora. Acabei de levar o Murilo pra carrinha. Eles vão por ali, ó. A carrinha pega eles aqui, tá vendo? Perto aqui. E, gente, graças a Deus, todos os dias que passa o Murilo tá indo melhor. Glória a Deus por isso. A Lu nem fala, né? A Lu tira de letra essa ida pra escola. Ela tira de letra. Ai, vai muito bem pra escola. E deixa eu mostrar pra vocês um pezinho de rosa lindo que tá cheio de botões e já começou a abrir. Olha só, que coisa mais maravilhosa. Gente, olha aqui, gente, que trem mais lindo desse mundo. Olha, e olha o tamanho dela. E nem abriu toda. Que coisa linda. E o perfume? Que coisa linda. E tem muitos, muitos botões, ó. Olha aqui. Muitos botões. Olha que lindo, ó. Olha, olha o tanto. E aqui também vai sair, ó. Mais flor. Acho que isso aqui, eu não sei o nome. Tá vendo? Isso aqui eu não sei. Olha essa. É a mesma daquela lá. E vai dar flores, ó. Coisa linda, tá vendo? Aqui também, ó. Só que aqui tá... Ah, não. Ali tem um botãozinho, ó. Tem um botãozinho ali. Esse jardim é maravilhoso, né, gente? Mas essa roseira... Olha o pé dela. Que linda. Quando isso aqui tiver cheio... Pena que não vai encher tudo junto, né? Porque eu imagino que quando essas daqui abrirem, as daqui já vão tá caindo as pétalas. Mas é a coisa mais linda desse mundo. Olha aqui, gente, como Deus é perfeito. Coisa linda. Gente, aqui mora outra família. Minha casa é aqui. Vocês sabem, né? Vocês já entraram aqui. Olha, gente. Vou mostrar pra vocês como que eu uso a minha torradeira. Lindíssima. Que eu achei, ó. Pega o pãozinho, né? Não passa nada, tá, gente? Passa nada, não. Coloca aqui... Vou pegar o outro também. Pera aí. Coloca seu pãozinho lá, gente. Vou mostrar pra vocês como ela funciona. Aperta aqui, ó, pra baixo. E aqui vai aquecer sozinho, tá vendo? Se eu colocar esse botão, ela vai esquentar por um certo tempo. Se eu colocar aqui, ela vai esquentando toda a vida bem forte. Ó, tá vendo? E aí eu aperto aqui, que é pra ela não queimar, tá? Ó. Gente, o trem é muito gostoso, viu? Nunca tinha comido isso assim. Primeira vez. Já coloquei o leite pra esquentar também, tá vendo? E vou tomar meu café. E quero que vocês tenham... Vamos lá, né, gente? Tomar um cafezinho. Acabou. E tá quentinho. Olha só, ficou bem torradinho, tá vendo? E aqui agora, se quiser, pode passar a manteiga ou a margarina. Ainda ficou bem torrada, viu? Mas é gostosinho que fica quentinha, gente. Uma delícia. Ó pra isso. Essa manteiga, eu acho muito saborosa. Eu confesso que eu acho que eu nunca vi lá no Brasil, sabe? Mas ela é muito gostosa. Essa é da marca Presidente, ó. Eu gosto bastante. Bora tomar o café? Gente, vou levar vocês pra descartar esses lixos aqui comigo. O lixo de pia, que é aquele lixo com comida, pó de café, né? Essas coisas. Eu, a gente joga separado. E esse aqui é o lixo reciclado. Vou mostrar pra vocês como que nós fazemos aqui. É ali, quer ver, ó? A garrafa caiu. É ali, tá vendo? Que nós descartamos. E ali tem as repartições direitinho. Que é onde você coloca plástico, vidro, papel. E aqui, o certo é em qualquer lugar, né? Não só aqui. É você atravessar na passadeira. Tá vendo? E aqui, ó. Aqui no amarelo, você deposita embalagens de plástico, pacotes de bebidas, latas, sacos e plástico. Tá vendo? Aqui no verde, você deposita garrafas, frascos e boiões. Aqui de vidro. E aqui no azul, você deposita caixas de cartão, que é papelão. Tá vendo? Jornais, papel de escrita, que é cadernos. Caixas de ovos, essas coisas. Vamos lá. Jornais, papel de escrita, que é cadernos. Tamo. E aí E aí Tchau. Pronto, gente. Já botei lá. Bora lavar essa sacola que tá suja de lixo. E separar ela pra encher de novo, né? Bom, pessoal, já levei o lixo lá fora, né? Já fiz algumas outras coisas aqui em casa. Eu tô gravando um vídeo pra vocês pra postar durante a semana, né? Se der pra postar também aos fins de semana, se Deus quiser, vamos ver se eu consigo. E parei agora pra almoçar e eu tenho feito, assim, comida pra me deixar pronta, sabe? Um arroz, uma carne, fim de semana, final de semana eu fiz carne cozida. Assim, como se fosse uma carne de panela, sem colocar água pra cozinhar. Ela vai cozinhando somente com o suquinho dela, sabe? E fiz um arroz com seletas pra gente ir comendo. Porque como agora eu tô trabalhando, né, gente? Eu sou uma mulher de trabalho, graças a Deus. Então, assim, eu não quero correr o risco de não ter comida pronta, né? Pra gente sempre ter alguma coisa pra poder fazer. Então, eu tiro dois, três dias da semana, cozinho, uma carne, já faço, né, alguma salada, já deixo lavadinha. Inclusive, a salada que eu vou comer agora, que vocês vão ver, foi a dona Nair que me deu. Vocês lembram daquela senhora que um dia bateu na porta aqui e deixou uma sacola de grelhos, batatas e um convite pra mim? Então, ela me deu essa saladinha aqui que a gente vai almoçar agora. Então, vou almoçar comigo, gente? Vou mostrar pra vocês meu almoço, que delícia! Olha só, meu almoço é esse, ó. Tá vendo? Aqui, gente, essa seletinha, eu já comprei ela pronta. Pronta assim, né? Já vem com vagem, milho, essas coisas. Aqui tá a carninha cozida que eu fiz, tá vendo? Tá bem bonito, né? E aqui tá a salada, gente. Olha que tanto de salada que eu tô comendo. Tô ficando uma pessoa fitness. Ó, que delícia! Aqui tem rúcula, alface e cebola, que eu piquei umas cebolinhas aqui pra dar um gostinho, tá vendo? E azeite, gente. E coloquei vinagre, um pouquinho de sal e vou almoçar. Bora almoçar comigo, gente? Vamos lá! Gente, passando aqui. Voltando aqui, né, pra finalizar o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. No decorrer do dia, eu fui lá no chinês e comprei essa toalha, gente. Olha que linda! Não é bonita? Porque eu tinha tirado aquela outra pra lavar e vi que ela tava com muitos rasos. Aí eu vou lavar e vou guardar ela, né? Porque ela é da casa e eu não vou dispensar. Gente, olha só como que tá o clima aqui. Já são mais de nove e meia da noite. Já vou aí postar esse vídeo agora, em tempo realzinho. E vocês não acreditam. Olha que... Tem frio não, gente! Tá quente! Estamos aqui em Carraseda de Anciães hoje, acho que com 28 graus, tá? Tá super quente, super, super quente mesmo. É um calor que eu não senti até então. Olha, tô surpresa com esse calorão, viu? E agora sim vou começar a usar aquela mala que eu deixei guardada lá no roupeiro, lá do Brasil. Que já tem o quê? Três meses que eu não mexo nela. Não mexo. Mexi hoje, ó, pra poder vestir esse pijaminha que eu pensei que eu nem fosse vestir. Eu pensei que eu ia dispensar esse pijama. Vocês acreditam? Pois é. Mas, gente, eu vou deixar vocês agora descansar, vai dormir, vai sonhar. Que amanhã tem mais, tá bom? Amanhã o vídeo de amanhã também tá super legal. Vai ser um vídeo de limpeza aqui de casa. E eu espero que vocês estejam aqui pra poder me assistir também. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!